Olá, meus amores, Pró Maria mais uma vez com vocês e mais um momento de conhecimento. E aí, meus amores, a garrafinha de água tá aí, deram aquela espreguiçada, mandaram, ó, espreguiçada, bota a preguiça pra bem longe, ó, bem longe da gente. Caderninho tá aí, olha, anotando todas as dúvidas de vocês. E não vamos esquecer do que, olha, de curtir, comentar e compartilhar, né, os vídeos da Pró Maria lá no YouTube. E, olha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aproveita que já tá por ali, dá uma passadinha no Instagram, olha, começa a nos seguir pra ficar aí por dentro e tá sempre atualizado das novidades, né, isso da Secretaria da Educação aqui e Feira de Santana. Bom, vamos começar aí a nossa aula de número 184. Vamos lá, Pró, vai abrir aqui o material pra vocês. Inclusive, eu esqueci de colocar o meu microfone, vou colocar aqui agora. Vamos lá, nossa aula de número 184. O tema da nossa aula é Feiras Livres, Trabalho do Campo e da Cidade. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Aí fica a grande questão, né? Olha o tema aqui da nossa aula, Feiras Livres. Trabalho do Campo e da Cidade. Como é que você classificaria, por exemplo, uma Feira Livre? Seria um trabalho de origem lá no campo? Seria um trabalho que é da cidade? E aí, como é que você pensa isso aí? Nós vamos começar aqui a nossa aula enquanto você tá pensando nessa imagem lindíssima aí, né? Olha que abóbora bonita, machixe, quiabo. Eu acho que isso aqui é um gilosinho. Batata, uma Feira Livre aí, né? Bom, antes de qualquer coisa, vamos relembrar, né? Vou ficar igual esse gacinho aí, cutucando o nosso material pra gente relembrar algumas coisas importantes aí, né? Para a nossa aula de hoje. Quais são elas? Vamos descobrir? Pois é, o trabalho no campo. A prova vai lembrar aqui, né? A gente teve aqui recente uma aula com vocês, onde a prova falou aí sobre o trabalho do campo. E o que é esse trabalho no campo? Ele está aí relacionado, né? A agricultura, a pecuária e ao extrativismo. E durante essa aula, inclusive, fez questão aí de falar com vocês, né? O que era agricultura, o que era pecuária, o que era esse extrativismo que poderia ser de origem aí vegetal, animal ou de origem mineral. Bom, a agricultura, como a gente sabe, evoluiu aí ao longo da história graças a novas tecnologias e conhecimentos. Mas isso aí não ficou preso só e somente só a agricultura, não. A pecuária também evoluiu muito e o extrativismo também. Não foi isso? Pois é. Já nas cidades, né? As principais atividades econômicas que encontramos são o quê? As ligadas à prestação de serviço, que é quando a gente faz um serviço para alguém. Então, por exemplo, olha, se o seu responsável aí é manicure, né? E aí ela sai para poder fazer a unha de alguém. É uma prestação de serviço, né? Tem as prestações de serviço, tem o quê? O comércio também. E aí, como é serviço, a gente tem o quê? A administração pública, né? Que é a prefeitura, as secretarias, né? Os bancos, os hospitais, as clínicas médicas, né? As empresas de comunicação, as escolas, as faculdades. E aí, nessa aula que a Pró falou sobre o trabalho do campo e o trabalho da cidade, a Pró também fez questão aí de conversar com vocês e enfatizar que não existia o trabalho da cidade, né? Que as pessoas poderiam trabalhar aqui na cidade e morar no campo, ou vice-versa, trabalhar no campo e morar na cidade. E que hoje, se a gente fosse observar os distritos da nossa cidade, a gente encontraria também o quê? Olha, alguns serviços públicos, administração pública, algumas empresas, né? Isso, algumas escolas, mais que isso. Tinha aí o maior número aonde? Na cidade, né? O que é que a gente chama de cidade? O espaço urbano. Não quer dizer que quem mora no distrito, você não mora na cidade, não. A cidade é todo o território, né? No caso, Feira de Santana, é todo o território de Feira de Santana que tem a zona rural e a zona urbana. Mas, no nosso dia a dia, costumeiramente, a gente chama o quê? Da zona urbana, a gente chama de cidade, né? Mas a gente tem aí os distritos também. A gente já passou por essa parte que a Pró falou aqui dos distritos que fazem parte aí de Feira de Santana, que é a zona rural, onde a gente tem o quê? Muito e muito o quê? A Pró falou no final dessa aula. A agricultura familiar. E aí o que seria essa agricultura familiar, né? Você produzir ali no espaço, no entorno da sua casa e voltar e repassar, vender esse produto. Então, você vai encontrar dentro da região de Feira de Santana, né? Pessoas que fazem o plantio da mandioca, plantio do feijão, do milho, mas que não produz por hectares, por grandes tarefas de terra, mas produz ali para o consumo e o que sobra é o quê? Vendido aí, principalmente aonde? Nas feiras livres. Acho que eu dei até um spoiler aí para vocês, né? Bom, existe uma atividade que liga o espaço rural ao urbano. Você consegue utilizar a imaginação e pensar que atividade é essa que liga aí o que é feito no campo, no espaço rural ao urbano. Consegue imaginar qual é? Não consegue, não acredito. É justamente o quê? São justamente as feiras, né? E as feiras aí, elas interligam... Pronto, estou se consertando rapidinho aqui. Elas interligam aí o espaço urbano ao rural, né? Como assim? Olha o que a Pró falou. Aqui em Feira, por exemplo, costumeiramente, existe uma grande produção o quê? Da agricultura familiar, que é produzido dentro de pequenas regiões, né? Nos distritos e em alguns locais mais distantes aí da nossa cidade. Por quê? Porque você precisa de um território um pouco maior para a produção de hortaliça, né? De algumas árvores, por exemplo, uma mangueira, né? E aí você precisa desses produtos. E esses produtos, eles são o quê? Vendidos nessas feiras. Outros não são produzidos aqui na nossa região, mas são trazidos aí de regiões próximas. E esses produtos, eles são vendidos, né? Onde? No centro de abastecimento. Olha o nome. O centro de abastecimento. É um centro, né? Onde existem vários tipos de vendedores que vão vender para que essas feiras, elas sejam abastecidas, né? Para quem não sabe, o centro de abastecimento fica descendo ali, né? A Avenida Getúlio Vargas fica aí frente ao transbordo central. E aí lá no centro de abastecimento é comercializado de um tubo, né? E as pessoas compram no centro de abastecimento e levam aí para as feiras livres. É exatamente no centro de abastecimento também que são comprados vários produtos que são vendidos aí nos mercadinhos de bairro, né? E em supermercados, tá bom? Bom, a Pró vai passar aqui um vídeo para vocês, né? Que foi um vídeo da Prefeitura, se eu não me engano, de São Paulo, que vai falar sobre o dia do feirante, que é no dia 25 de agosto, né? Nós não estamos hoje no dia 25 de agosto, isso é óbvio. Mas a Pró trouxe o vídeo porque ela achou importante, né? Inclusive a relação que vai se passando aí entre o feirante e o consumidor. Em alguns momentos assim a gente vai perceber que o vídeo, as feiras não parecem lá tanto com a nossa, tá? Mas o que a Pró trouxe para vocês e o que quer que vocês prestem atenção é justamente essa relação aí de comércio, né? A importância aí das feiras. Mas fiquem tranquilos que a Pró trouxe fotos aí, imagens das feiras livres aqui de Feira de Santana. Vamos lá! Hoje se comemora o dia do feirante. Esse dia foi criado porque nessa data foi realizada a primeira Feira Livre do Brasil, em 1914, na cidade de São Paulo. Os chacareiros da época, a maioria deles imigrantes portugueses, não sabiam o que fazer com os produtos que não haviam sido comercializados nos empórios e quitandas. Mas com apoio e incentivo do atual prefeito da época, eles puderam vender seus produtos diretamente para os consumidores. Na época, Washington Luiz era o atual prefeito da cidade de São Paulo e foi ele que idealizou as feiras livres no Brasil, que teve início no Largo General Osório. Hoje, nas feiras livres, podemos encontrar vários tipos de produtos, como doces, pescados, carnes, linguiças defumadas, farinha. E deliciosos pastéis fritos na hora, pequenos utensílios de cozinha, roupas, CDs, DVDs, além de serviços de conserto de panelas, entre muitas outras coisas. Música 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 Uma cultura que vai passando de geração em geração, quase sempre os atendentes das bancas são membros de uma mesma família. Com isso, as feiras livres se tornam uma atividade economicamente relevante, pois proporcionam o sustento de várias famílias. Música Voltei aí para vocês. Pois é, observaram que possui aí dentro do vídeo vários exemplos de feiras, inclusive aparecem algumas imagens aí de uma feira que parece mais um mercado, na verdade. E aí faz referência justamente às feiras, várias feiras que acontecem no estado de São Paulo, que são feiras que existem em galpões enormes. Mas aqui para a gente é mais uma pegada do corpo a corpo, né? As feiras aqui em Feira de Santana, elas são bem próximas, as pessoas ficam bem próximas umas das outras. E é aquele, olha a promoção, vem freguesa, o meu está melhor, o meu está mais barato. A gente vai falar aqui sobre isso. E aí tem uma coisa que chama bastante atenção aí dentro do vídeo, que é o seguinte. que as pessoas que estão ali na feira, os feirantes, eles levam esse sustento aí para a família. E que esse comércio é passado de geração em geração. Então, olha, eu tenho uma banca, vou passar aqui para a minha filha, que vai passando, vai passando, ou passa para um sobrinho. Então, as pessoas, elas estão sempre envolvidas nisso aí. Então, basicamente, essa diversidade de tipos de feira, essa diversidade de comércio, que fica bem evidente aí no vídeo. No Brasil, as feiras livres, elas vêm desde o período colonial. Bom, a importância dessas feiras se manifesta no abastecimento direto aí de consumidores. na geração de renda para a população rural e na animação do comércio urbano. Então, é só a gente parar e pensar rapidinho aqui em feira, né? A população rural, que traz aí os seus produtos para serem comercializados aqui no centro de feira de Santana. E o comércio, como ele fica movimentado. Porque as pessoas da cidade, elas vão às feiras para fazer as suas contas, para abastecerem aí, né? A sua dispensa, a sua geladeira. E aí, a gente tem feiras espalhadas. A gente pensa aí na feira do Toma, na movimentação ali do final de semana, na feira da Estação Nova, feira da Cidade Nova, feira do Geógio Américo. E aí, a própria poderia ir elencando outras feiras que acontecem aí na nossa cidade. Então, desde aí o período colonial até os dias de hoje, as feiras, né? Elas fazem muito sucesso. E ajudam muito aí, né? No sustento dessas famílias. Um detalhe interessante, né? Que a nossa cidade, como vocês já sabem, já ouviram aqui nas aulas da Pró-Maria, ela foi criada justamente a partir de uma feira livre, né? Então, a feira que se formou ali, né? Justamente pelo comércio do gado, as pessoas chegam ali para começar a comprar e a vender. Então, a cidade, ela foi formada a partir disso aí. Faz parte, né? Da tradição de feira de São Paulo. Então, é sempre bom lembrar, assim, para muita gente que as feiras livres, elas são extremamente importantes. E que não é só, ah, é só o comércio, não. É o sustento, é a sobrevivência de muita gente. Então, eu digo aqui várias vezes para vocês, inclusive, acho que no material aqui tem uma foto. A minha mãe, ela é feirante. Vocês já devem saber que eu falo o tempo inteiro que minha mãe é feirante. Tenho o maior orgulho de dizer que minha mãe é feirante. Muita coisa, né? Que foi custeado dentro da casa dela e tal. Foi justamente por conta aí da Feira da Marechal, né? E que ela consiga aí se manter e continuar sustentando a família, justamente com o dinheiro que ela traz aí da feira, né? Mas vamos continuar aqui. Bom, a princípio, né? As feiras livres surgiram para atender as necessidades de troca dos mais variados tipos de itens aí entre as pessoas. Então, por exemplo, né? Mãinha, ela tinha lá muito milho. A vizinha na frente, minha tia Dudu, tinha lá muito feijão. O vizinho do lado tinha muita mandioca e fez a farinha. Então, sobrou e existia essa troca. Então, as pessoas começaram aí, né? Para eu dar um exemplo aí, basicamente, do que tem lá na próxima, né? A região onde minha mãe mora, mas as pessoas começaram a trocar os produtos. Só que depois, gente, surgiu a moeda. Logo que isso não foi agora, né? Isso tem muito tempo. E aí surge a moeda e aí essa troca começa a ser substituída aí justamente pelo quê? Ó, você quer o feijão? São tantas moedas. Você quer? Então, tome aqui. Aí eu recebia pelo meu feijão e já comprava ali a farinha. A farinha ou a pessoa recebia a moeda da farinha e já voltava e já comprava o milho. E aí surge, então, essa ideia de comércio. Então, as feiras aí é que impulsionam, fizeram que surgisse aí essa ideia, né? De dinheiro, de moeda, de comercializar. Bom, atualmente, né? As feiras, elas são um espaço de interações entre os comerciantes, né? E essa interação garante o quê? A sua renda. E também vai criar laços entre as pessoas, né? Que frequentam o local. Então, é comum você criar um laço de amizade com aquela pessoa ali, tanto que ela... Ah, freguesa! E aí você sempre vai comprar na mão daquela pessoa. Você cria um laço de confiança, você cria um laço ali de amizade. Então, tipo, eu já estou adulta e minha mãe tem clientes aí que têm a minha idade que compram com ela. Então, é comum, muito comum isso aí nas feiras, porque se cria esse laço, aí guarda isso aqui pra mim. Olha, eu sei como você gosta. Já separei aqui pra você. Pode vir, tá aqui. Então, isso é muito, né? Muito normal, muito comum, né? Bom, a feira, ela chama atenção em seu primeiro momento, pois é um ambiente colorido, por frutas, legumes e todos, né? Aqui em feira já não é por todo, é mais por sombreiros. Existem aí várias sombrinhas que fazem, né, aquele caos visual aí no centro da cidade e em algumas feiras também. O som de uma feira também é único. O cheiro é muito peculiar, porque você tem o cheiro das verduras e das frutas, tudo meio que misturado ali, né? Aí é período de jaca, o pessoal parte a jaca aí, jaca que tem aquele cheiro forte. Você começa a sentir o cheiro de jaca já de longe. Época de caju, você sente o cheiro ali. Então, você tem a parte que as pessoas podem comer. Ah, vou comprar farinha, experimenta, vê se a farinha é boa. Então, tudo isso ali acontece simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, né? Seja ela uma feira do centro da cidade, seja ela lá no centro de abastecimento, seja ela lá na Estação Nova, né? É tudo muito único, tudo muito característico aí de uma feira, né? As promoções são anunciadas o tempo inteiro por feirantes, né? Que falam com firmeza sobre a qualidade de seus produtos. E sempre garantem que são os mais baratos, né? E que o preço dele está muito melhor do que o da barraca do lado. Então, se você parou para comprar alguma coisa, pode ter certeza que o vendedor da barraca do lado vai fazer um cici. Se você virou, você olhou para a barraca do lado, ele vai querer te chamar e vai te dizer que o dele é melhor e que ele tem uma condição, né? Melhor do que daquela pessoa, não, vem aqui, eu faço mais encontro, olha, está bonito, olha como esse aqui está bonito. E aí, na feira vai muito da lábia, da conversa, né? Quem consegue convencer a pessoa aí no papo? Eu não tenho esse dom. Esse dom parece que ficou todo para minha mãe, porque eu não tenho esse dom de chamar as pessoas, de tentar convencê-las de comprar. Então, quando minha mãe decide fazer alguma coisa que eu preciso assumir o lugar dela, eu fico assim, ó. E aí, ela, ai, o preguês está passando e você não chama e diz, ó, se ele quisesse comprar, ele não viria? E aí, bate meio aquele desespero, porque isso é um dom e é muito interessante. Comece a reparar, se vocês forem aí, né, se sentirem seguros, quando tudo isso, de fato, estiver passado, quando você assistir o vídeo, se estiver tudo legal, dê uma passadinha, né, e comecem a observar as pequenas feiras no bairro e observe como aquela pessoa que está te vendendo ali é um comerciante nato, é um vendedor nato e ele vai tentar te convencer por tudo a levar aquele produto, e você leva até o que você não quer, mas você acaba levando, tá? Bom, a Feira Livre é um ambiente democrático, né, que faz parte desde os pequenos bairros até os bairros nobres. Então, aqui em Feira, olha o nome, Feira de Santana, né, a Feira de Santa Ana, né? As feiras, elas estão espalhadas por todos os cantos da cidade, tem feira em todos os lugares. Feira de artesanato, feira, né, de produtos perecíveis, como a gente vê a Feirinha da Estação, recentemente aí, né, não tão recente, mas as feiras de artesanato já retomaram, a Secretaria de Cultura, né, proporciona e organiza uma feira, né, a feira, que é uma feira que acontece, acontecia uma vez no mês, eu não sei como é que tá exatamente agora, mas que acontecia aos domingos, existem os expositores que não pagam pra isso, mas que podem ir lá e expor o seu produto, tá? Nessa feira eu consigo ir, não sou a vendedora nata não, mas tô lá, apareço por lá de vez em quando, né? Mas aí existe, né, a Feira Livre e a Feira de Artesanato, que tem em qualquer lugar aí da cidade, seja ele em um bairro nobre, num bairro mais humilde, digamos assim, ou no centro da cidade, então, tá em feira, é feira, né? As feiras livres, elas foram elementos que ajudaram no desenvolvimento econômico-social de Feira de Santana, inclusive, como a Pró já falou, influenciando aí o nome da cidade, como eu também disse pra vocês, né? Então, feira, as feiras, lembra quando a Pró trouxe lá aquelas imagens do desenvolvimento de feira, do início de Feira de Santana, que aí tinham aquelas feiras na frente da Prefeitura, na Getúlio Vargas, que a Pró foi mostrando e comparando os espaços com vocês? Pois é, aquelas feiras ali, elas foram ajudando justamente o quê? No desenvolvimento, na importância que o comércio, né, tomou a proporção que o comércio tomou, então, hoje, o comércio é o que, na verdade, impulsiona a nossa cidade, mas por que o comércio é tão importante? Por conta das feiras, né, das feiras livres. Bom, com a dificuldade de algumas pessoas do bairro se locomoverem até o centro da cidade para fazer as suas compras, começaram a surgir as feirinhas de bairro, né? Por exemplo, a Cidade Nova, o Tomba, a Estação Nova, né, a Feirinha da Estação Nova da Baraúnas, tem a do Geógio Américo também, né, isso? E alguns bairros na cidade, tem uma na Conceição, se eu não me engano, e em alguns bairros da cidade tem, né, essas feiras aí que são espalhadas. Então, a Feira do Tomba, ela funciona, né, no decorrer da semana, mas, obviamente, tem ali o final de semana, onde a feira, ela é muito mais forte, né, que até para passar ali com o carro é mais complicado. No sábado e domingo, a Feirinha da Estação também, tem a Feira da Cidade Nova, né, que funciona aí no decorrer da semana, e outras feiras que funcionam aí, né, nos finais de semana ou em um dia específico da semana. Mas isso aí que a Pró trouxe é para vocês entenderem que mesmo com a feira, né, lá no centro da cidade, tem aí essas outras feiras, né, espalhadas justamente para que essas pessoas, elas tenham a facilidade de comprar. Né, bom, aí a Pró começou a trazer para vocês algumas imagens aí de algumas das feiras, né. Bom, essa daqui é a Feira da Estação Nova, né. Obviamente, né, mais uma vez é o Jornal Grande Bahia contribuindo com as aulas da Pró Maria. É uma foto aqui tirada dia de domingo, né, e percebam a quantidade de pessoas aqui, né. E aqui tem de um tudo. Lembrando que essa Feira da Estação, né, ela é organizada por setores, né, então aqui nesse espaço você encontra frutas, verduras, tem o mercado da carne, tem a parte aí que vende farinha, cereais, que fica logo na frente, assim, fica antes de começar tudo isso aí, tem a parte que vende o coco. Então, olha a quantidade de pessoas aqui, né, que trabalham nesse espaço para tirar o quê? O sustento para levar para as suas casas. Então, aqui você consegue comprar de um tudo, né. Do lado de fora aqui da feira, esse espaço aqui, hoje ele está coberto, né, hoje tem essa cobertura aí. Mas antes não tinha essa cobertura, tá, passou aí por uma reforma, o mercado da carne, do peixe, passou por reforma, mas antes não tinha essa cobertura, não, era bem diferente, tá. Essa aqui é a Feirinha da Estação Nova, que tem esse nome, porque a Estação Nova do trem, né, era aí do lado, mas acabou que o trem, gente, colocaram, né, ia até a Estação Nova, construíram, só que os feirantes, né, já tinha essa movimentação aí, o pessoal começou a fazer essa feira aí próximo, não colocaram os trilhos, os feirantes tomaram espaço, nem tem, nem trilho, e ficou só o nome Estação Nova, né. Bom, aí é uma foto, né, um pouco, a outra era mais panorâmica, a gente percebe aqui, né, a questão da cobertura, tem uma proteção aí para o sol e chuva, e que a feira está bombando aí, né, e aqui a balança, uma balança mais antiga, tem, hoje eles já, a maioria deles já se atualizaram, tem o pessoal que passa cartão, tem de um tudo, aqui você encontra tudo, roupa, tem brechó, né, tem tudo. Bom, essa feira aqui, né, é a feira do Tomba, é isso, a feira do Tomba, né, aqui pelo que eu vi, pela imagem, a gente já percebe que foi uma foto que foi tirada no período junino, né, pelos, o amendoim aqui, milho, tem aqui tangerina e tal, a gente percebe que foi no período junino, então a feira acontece aí na praça, né, a praça principal do Tomba, é uma feira muito movimentada, muito movimentada mesmo, aqui desse lado passam carros, do outro lado aqui também, tá, gente, passa carro, tem todo um comércio em volta, e engraçado, o comércio, né, as casas comerciais em volta dessa feira funcionam perfeitamente ao domingo, né, funciona tudo, por quê? Porque eles sabem que, olha, o feirante, ele vendeu, ele vai ter aquele dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai precisar comprar alguma coisa para levar para casa, seja uma roupa, seja utensílios de um mercado, seja um remédio, então, o comércio aí no entorno da feira do Tomba, da feirinha do Tomba, funciona maravilhosamente, ah, tem uma feira no Feira 10 também, tá, gente, lembrei agora, vamos lá, aqui também a feira do Tomba, só que de um outro ângulo, né, percebam que existem, existiam as barracas numeradas, mas aí a quantidade de ambulantes, a quantidade de feirantes, desculpa, aumentou, 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 e a quantidade de barracas não deu, aí começou, a galera começou a improvisar aí para as coisas conseguirem funcionar, até porque, né, emprego está ficando cada vez mais difícil, as pessoas precisam se sustentar e sustentar a sua família, né. Bom, aqui, né, é um trecho da sala, da Marechal, certo, que aqui, né, a feira, ela é formada na rua, de fora a fora, os feirantes, eles ficam aí numa ponta da calçada que seria o local dos carros, e aí tem um local que dá ainda, que você ainda consegue estacionar o carro, mas a feira funciona e funciona, né, muito forte aí nesse espaço, né, isso aqui está do lado direito da Marechal, e aí essas pessoas, né, comercializam de um tudo também, mas geralmente fruta, verdura, é muito mais comum. E aí, né, essas pessoas que vendem aí voltam também e fazem o consumo aonde? Nessas lojas, né. Aqui, né, a feirinha, a feira, a banca de manhã está aqui, ela, inclusive, está aqui em pé, essa é a foto, manhã aqui, aqui é ela, está escondidinha, mas é ela aqui. Bom, é a feira da... a feira da Marechal, né, muita gente, muita coisa sendo comercializada, e essas pessoas aí levando, né, o pão de cada dia aí para casa. Né, essa feirinha aqui, se eu não me engano, né, é uma feirinha que estava na Conceição. A Pro não sabe ao certo se foi na Conceição, se foi no Geórgia Américo, tá? Mas também é uma outra feira da nossa cidade. Infelizmente, se a Pro foi correndo, 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 com medo de não dar tempo, mas existe a feirinha do Geórgia, feira no Feira 10, feira na Cidade Nova, feira em vários locais, por quê? Para facilitar, né, para essas pessoas que não podem ir para o centro, como vocês viram, tá? Agora, de fato, nossa aula, infelizmente, chegou ao final, tá? Valorizem aí as feiras da região de vocês. Se os responsáveis de vocês aí trabalham nas feiras, parabéns, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, né? A minha mãe acorda aí às quatro da manhã, só chega em casa às sete, oito aí da noite e se esforça todos os dias e, né, quem não trabalha com isso, obviamente não tem problema nenhum, mas valorizem, passem, dê uma olhadinha, né? Sempre é bom quando tudo estiver em segurança. Bom, nossa aula chegou ao final e não vamos esquecer de lavar as mãos. Se eu fui à feira, eu faço o quê? Assim que eu chego em casa, lavo as minhas mãos, uso álcool em gel. Fui na feira comprar aquela uva sem caroço, porque chega lá o cara vendendo, gritando, do litro da uva sem caroço. Eu tenho que esperar chegar em casa para higienizar essa uva direitinho e depois consumir, tá? Então, não esqueçam, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara sempre que for preciso, se cuidem, se protejam, tá? E recebam aí, ó, um grande beijo da Pró Maria e até a nossa próxima aula. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nesse momento. tá? Um cheiro. Um cheiro.